Olá, querido e querida estudante da EJA, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laís, espero que você esteja bem, estou aqui para te receber com bom dia, boa tarde ou boa noite, que você e sua família estejam aí se cuidando para que logo logo a gente volte à nossa rotina normal, tá certo? Vou começar aqui apresentando a equipe que preparou essa aula para você, que é composta por mim, a Prolaís, né, eu, a professora Clésia e a professora Nádia. Nós preparamos essa aula com muito carinho para você e esperamos que você goste e que você aprenda algo novo nessa aula de hoje. E nós queremos deixar essa mensagem para você, de que existe um Deus que do nada faz tudo. Então pode ser que você esteja aí precisando, né, de um milagre, precisando de uma palavra e queremos deixar essa palavra para você, de que existe um Deus que do nada faz tudo. Então se você precisa, você pode pedir, você pode chamar, que Ele está por perto para te ouvir, está por perto para te atender. Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia e é um Deus de poder, que do nada faz tudo. Do nada Ele criou o mundo, não é? Criou a terra. Então Ele tem esse poder de do nada fazer aquilo que é impossível. Se você acreditar nisso, então, você pode... Você pode continuar pedindo, você pode continuar... Pode continuar clamando, pode continuar buscando para que Ele te atenda. Ok? Então vamos lá. O nome da nossa aula de hoje, o título da nossa aula de hoje é A História da Escrita. É isso aí, a história da escrita. A primeira parte. E hoje nós vamos aprender a história da escrita. E além disso, nós vamos ver a origem do alfabeto, né? E também vamos estudar sobre vogais e consoantes do nosso alfabeto. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula com umas perguntinhas para a gente começar a pensar aí sobre o assunto. Como será que iniciou a escrita? Será que os seres humanos já nasceram escrevendo? Ou será que foi inventado? Será que sempre, sempre houve a escrita, assim como a fala, o som, essa comunicação através da fala, sempre houve a escrita? Ou será que em algum momento alguém precisou escrever, precisou registrar? Como será que ela começou? Por que que houve a necessidade da escrita? E o que é que a leitura e a escrita pode nos proporcionar? Então, por que será que houve necessidade da escrita? Porque a gente não pode se comunicar falando, fazendo gestos, às vezes até um sinalzinho assim no rosto a gente consegue se comunicar. Então, por que que há a necessidade da escrita? E o que é que a leitura e a escrita podem nos proporcionar, podem trazer para a nossa vida? E aí, quero saber, você já parou para pensar nessas coisas? Como é que os homens começaram a escrever, a fazer o uso dessa tecnologia? Vocês sabem que a escrita é uma tecnologia, né? Tudo que é inventado para melhorar a nossa vida é uma tecnologia, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Então, a escrita é a grande tecnologia. A escrita começou no período da pré-história. Quando os homens faziam desenhos na parede das cavernas, como uma forma de se comunicar. Esses desenhos, chamados de pinturas rupestres, consistiam na transmissão de ideias desses povos, pois representavam seus desejos e suas necessidades. Então, começou lá na pré-história. Quando começaram a representar nas paredes das cavernas. Mas eles representavam através de desenhos. E não tinha uma convenção, não tinha algo assim padronizado. Então, se não tinha nada padronizado, fica difícil da gente entender como é que... O que é que ele queria dizer? Cada desenho daquele, né? Assim como as línguas, o processo da escrita está sempre a mudar. A prova disso é que os textos produzidos há 100 anos atrás, por exemplo, provavelmente possuem palavras que não são mais tão usadas hoje em dia. Todo desenrolar da história da escrita foi um passo importante da humanidade. Não somente por ser um recurso que comprova os registros históricos, mas também por representar uma outra forma de ler e interpretar o mundo. Então, a escrita é um marco tão importante, uma tecnologia tão importante, que marcou a história da humanidade. Assim, vocês sabem que a gente fala assim, a pré-história e a história. Vocês sabem por que a gente fala assim? Pré-história é tudo que aconteceu antes da invenção da escrita. E a partir da invenção da escrita é que existe história. Olha só. Olha só que coisa. Não que o que houve antes da invenção da escrita não seja importante, mas deu-se esse nome de pré-história, porque a partir da invenção da escrita, aquilo que acontecia podia ser registrado, podia estar registrado ali, podia ser comprovado através da escrita. O que acontecia ali podia ficar ali marcado, num papel, numa pedra, através daquele sistema de escrita. Então, a escrita foi tão importante que marcou realmente toda a história da humanidade. Para escrever, nós precisamos conhecer o alfabeto. Então, o alfabeto... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O alfabeto foi... Quero mostrar para vocês aqui. Foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Os fenícios foram os primeiros que criaram esses símbolos para representar os sons. E aí, quando isso foi divulgado e levado para os gregos, aí eles introduziram as vogais e criaram o alfabeto, que é como nós conhecemos hoje. E aí foi sendo desenvolvido até o alfabeto que nós conhecemos. Mas, para escrever, nós precisamos conhecer bem o alfabeto. E o alfabeto, cada letra é usada para representar um som. E ela pode ser escrita de duas formas. Imprensa, que é aquela letra de computador, letra de livros, de jornais. Ou manuscrita, que é a letra de mão mesmo, de mão livre. E ela também pode estar na forma maiúscula, que é para escrever nomes de pessoas, de estados, cidades, países, nomes próprios, para começar frases. Aí a gente usa a letra maiúscula. Ou pode também usar a minúscula, para escrever nomes comuns, nomes no meio de frases, no meio de palavras. Aí a gente usa a letra minúscula. Então, a letra que você precisa conhecer, o alfabeto, tem que você conhecer dessas quatro formas. Porque você vai encontrar dessas quatro formas aí no seu dia a dia. A letra pode estar maiúscula ou minúscula, pode estar manuscrita ou imprensa. Vamos fazer a leitura do alfabeto? À medida que a gente for lendo, você vai observando aí as quatro formas de cada letra. Vamos lá? Letra A, letra B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, e Z. Essas são as 27 letras do nosso alfabeto. as letras que nós, ou melhor, as letras aqui do alfabeto que nós conhecemos, que nós já estamos acostumados, ou melhor, as 26 letras do alfabeto que nós já estamos acostumados a ver, no dia a dia, a gente vê no rótulo das coisas, a gente vê na televisão, nas placas, nos outdoors. Mas para escrever, nós precisamos conhecer. Por quê? Essas letrinhas aí, essas 26 letras, são usadas para escrever tudo e qualquer coisa que a gente fala. É. Se eu quiser, por exemplo, escrever tudo isso que eu estou falando aqui durante a aula, eu vou usar essas mesmas letras aí. Entende? Então, se para escrever qualquer coisa, eu vou ter que utilizar o alfabeto, então, o ideal é eu conhecer o alfabeto. Será que você conhece realmente todas as letras do alfabeto? Quero só ver. Nós temos aqui, nós vamos agora jogar. Vamos ver se você conhece as letras do alfabeto. Então, olha, aqui tem a pergunta, e aí você responde aí, depois eu vou dar a resposta certa aqui. Letra inicial de fogo. Qual é a letra? Acertou quem disse letra? F. Olha aqui, essa letra inicial é a primeira letra, né? De fogo. Olha o F aqui. Vamos procurar o F aqui. Achei. Olha o F aqui. Vou clicar. Acertamos. É a quarta letra do alfabeto. É uma que seja igual a essa. Vamos procurar aqui. Pronto. Quando eu encontrar, eu clico. a letra D. A letra de mulher, mãe, maçã e música. Qual é a letra que tem todas essas palavras? Olha, letra M. Vamos procurar ela aqui embaixo. Ah, muito bem. Será que você está acertando aí? é a terceira letra do alfabeto. Olha ela aqui nas quatro formas. Vamos procurar ela aqui embaixo. Letra C. Muito bem. Letra inicial de ônibus. Letra inicial de ônibus é a letra O. Será que a gente vai achar o ônibus com esse chapéuzinho? Ou não? Se a gente achar sem o chapéu, a gente pode clicar? Sim, com certeza. Porque o acento é só para ele dar esse som de ônibus. Então vamos procurar aqui. Achei, já está aqui na cara. Letra inicial de queijo. Quem aí gosta de queijo? Aqui é a primeira letra. Letra Q. Vamos procurar aqui embaixo. Não tem uma letra Q igual àquela. Essa letra aqui está minúscula. Mas eu tenho a letra Q maiúscula. Ah, acertei. Está vendo? Eu espero que você tenha acertado aí também. Letra inicial de lixo. Lixo. Hum, qual será? Vamos ver, vamos ver. Olha, tem dois L aqui, mas eu vou nesse de baixo aqui. Olha, acertamos. Letra Q está em quilos, ok e kelly. A letra que está aqui em todos é a letra K. E é a letra que está mostrando aqui também. Olha ela aqui. Você consegue fazer uma letra K bonitinha. Se não, treine aí com a sua professora, viu? Que não é uma letra fácil de fazer assim, manuscrita, mas quando você aprende, ela fica linda. E ela já está aqui, olha, a letra K. Vamos clicar? Aê, parabéns para nós. É a letra inicial de bola. Muito difícil essa. Qual é a letra inicial? Letra inicial é a primeira letra, né? Então vamos aqui na palavra bola, pegar a primeira letra. Letra B, que também está aqui. Então vou procurar ela aqui embaixo. Achei. Vou clicar e acertamos. Letra inicial de laranja. Eu já sei qual é. E você? Isso aqui, será que é um I, gente? Tem gente que confunde, sabia? Porque parece realmente. Mas, pelo som, nós sabemos que não é um I. Quando a gente fala laranja, já sabemos que é um L. É a inicial de janela, jarra e joia. Então nós temos aqui a letra J. Onde está a letra J? Achamos. Vamos clicar? Vamos clicar? Vamos clicar. Vamos clicar. Letra inicial de tatu. Então, pegando a letra inicial, é a primeira letra. Letra? Que letra é essa, gente? Letra T. Então nós vamos aqui e vamos clicar para acertar. Aqui tem que acertar. Aqui o negócio é acertar. letra inicial de pirata. Então nós temos que vir aqui na primeira letra, ó, que está aqui no comecinho. E vamos procurar a letra igual aqui embaixo. Achamos e vamos clicar para acertar. Muito bem. Letra P. Letra inicial de navio. Achamos aqui a letra inicial. Agora falta o quê? Procurarmos lá embaixo. Não tem o igual. Ah, essa aqui está minúsculo. Pode ser um maiúsculo. Então vamos achar um N maiúsculo aqui, ó. É a nona letra do alfabeto. A nona letra do alfabeto é a letra I. Está aqui nas quatro formas. Então eu vou procurar aqui embaixo. Quando eu achar a letra I, vai estar correta. I. Letra inicial de homem. Qual é a letra inicial de homem? Se a gente for pelo som, a gente acha que é O. Mas como está aqui escrito, nós vemos que a forma correta de escrever é com H. Então eu vou aqui, procuro H para clicar, né? E eu clico para acertar. Espero que você esteja acertando tudo aí na sua casa também. Letra inicial. letra inicial de uva. Qual é a letra inicial de uva, gente? U. Então está aqui, olha. Vamos procurar o U. Será que é esse? Ou esse U maiúsculo? São parecidos, mas a gente sabe que o U é o quê? É redondinho. Então eu clico aqui nele. Letra inicial de vaso. Olha os vasos lindos. E a letra inicial é sempre a que está na frente aqui, ó. Ele está igualzinho, né? Não tem nem como errar esse. Clicamos e acertamos. Agora só tem duas. Ah, muito fácil essa. Primeira letra é do alfabeto. E já tem aqui um Azão grandão. A. Então eu encontro aqui o A e clico para acertar. Até rimou. Letra inicial de sapo. Gente, que sapo feio. E aí eu venho aqui na palavra e pego a primeira letra e já encontro aqui a igual, né? Não tem nem como errar essa da E. Letra S. É, então nós acertamos tudo, gente. Palmas para nós. Palmas para vocês que estiveram aqui comigo nesses oito minutos. Olha, nós acertamos todas as questões. Agora nós vamos estudar algumas palavras. Vamos lá? Nós já estudamos o alfabeto, reconhecemos as letras, sabemos o que era a letra inicial. Vamos ver aí a primeira palavra. Panela. Nós vemos que tem aqui, ó. P, A, N, E, L, A. Panela. Quantas letras tem a palavra panela? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis letras. Muito bem. Então, cada símbolo desse, cada letra nós contamos. Agora, qual é a letra inicial? A letra inicial, vocês já estão craques. A letra inicial é o que está aqui. A primeira que a gente vê. É a letra P. Isso aí. A gente só tira daqui, copia e coloca aqui. E a letra final é a letra A. Olha aí. É a última. A gente pega daqui e coloca aqui. Então, ela começa com P e termina com A. E quantas sílabas tem essa palavra panela? Para a sílaba é o que mesmo? É assim, ó. Quantos pedaços tem essa palavra? Ou em quantas... Quantas vezes a gente abre a boca para falar essa palavra? Às vezes a gente fala assim para facilitar para o aluno. Então, se a gente falar devagarinho, quantas vezes a gente vai pausar? Pa-ne-la. Então, são três. Vamos para a próxima palavra? Escada. Vamos ver quantas letras tem a palavra escada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, você acertou também, né? Que bom. Vamos ver qual é a letra inicial? Ah, essa daí é fácil. Essa daí você já sabe, né? É a letra... É, porque ela já está aqui bem na frente. Então, é só eu responder aqui rapidinho e facinho. E a letra final? A letra final é o quê? É a última letra que eu escrevi. Então, eu já sei que é a letra A. Então, eu respondo aqui. E quantas sílabas tem a palavra escada? Sílabas é o quê? São os pedaços da palavra. Então, eu vou lá e falo, ó... Es... Es... Ca... Da. Então, eu abri a boca quantas vezes e dividi em quantos pedaços? Três. Então, beleza. Eu coloco lá. Três. Respondi tudo. Vamos para a próxima. Palhaçada! Mas que palhaçada! Eu não gosto de palhaçada, eu gosto de palha cozida. Ah, eu tinha uma amiga que falava muito isso. Mas vamos lá. Vamos analisar essa palavra aí. Palhaçada. Primeiro, eu quero saber quantas letras tem essa palavra. Vou deixar você responder aqui rapidinho. Respondeu? Agora vou contar para responder com você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove letras. Essa palavra palhaçada é grande, hein? A letra inicial é qual? Letra? Hum, letra P. Isso aí. E a letra final é qual? A letra A. Muito bem. Nós já estamos aqui analisando todas elas. E quantas sílabas tem essa palavra palhaçada? Vamos ver? Palhaçada. Quatro. Então, se eu for falando devagarinho, ó. Palhaçada. Eu vejo que ela tem quatro sílabas. E aí, você acertou tudo? Poxa, se você está acertando tudo, parabéns, viu? Mesmo parabéns. Então, quer dizer que você já está no nível mais avançado. Vamos para a próxima palavra. Fogão. Quantas letras tem a palavra fogão? Cinco. Vamos corrigir? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha aí, uma palavra pequenininha. Cinco letras. Letra inicial. F. É a que está logo aqui na frente. Letra final. Vamos lá para o final, né? Letra O. E quantas sílabas? Ah, prova. Fogão. É uma só. Será? Tem que falar devagar, né? F. Gão. Ó. Duas sílabas. Muito bem. Agora vamos para a próxima. Se você está acertando tudo, então, ó. Vou ir. Vou continuar aqui bem rápido. Agora, a próxima palavra é mão. Mão. Isso mesmo aqui. Mão. Nossa, mão. Primeiro, quantas letras? Ai, essa é muito difícil. Meu Deus. Não vou dar nem tempo para vocês responderem. Porque é tão difícil contar aqui. Quantas letras tem, gente? Uma, duas, três letras. Acho que se você bater o olho, você já sabe que são três letras, né? Três letras. Qual é a letra inicial? A primeira que vem aqui na frente, letra M. E a letra final, letra O. Isso aí. Você está acertando tudo, né? Que bom, que bom. Parabéns. E quantas sílabas tem a palavra mão? Será que é mão, ó? Vamos falar ela devagar para ver? Mão. Mão. Então, ela só tem uma sílaba, gente. É, existem palavras também de uma sílaba. E aí, você acertou todas? Eu espero que você tenha acertado. Porque a nossa aula está ficando por aqui. E eu desejo para você uma ótima tarde, noite ou manhã, independente do horário que você esteja assistindo, que você tenha aprendido algo novo hoje, que você tenha gostado da aula. Fique com Deus, fique bem. Até a próxima aula, viu? Que você tenha aprendido algo novo sobre o alfabeto e que você coloque em prática aí essas... essas... essas dicas. Toda palavra que você vê, você conta quantas letras tem, qual é a inicial, qual é a final. Tá bom? E aí, quando você chegar na escola, você já vai chegar sabendo tudo. Ok? Combinado? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. E tchau, tchau.